Olá pessoal amigos e fãs aí do nosso canal a partir de agora a partir de hoje eu vou fazer alguns vídeos onde eu vou postar vou compartilhar esses arquivos no site da GrabCard onde as pessoas podem fazer o download dos arquivos né ele vai ter toda a árvore construtiva aqui para poder aprender mais sobre o FreeCard também se tiver necessidade a gente tiver interesse de montar sua biblioteca utilizando os arquivos aprendemos um pouco da nossa forma de modelagem eu conto com a ajuda de vocês para curtir e compartilhar o canal para que a gente sinta cada vez mais motivado a fazer mais e mais arquivos aí para contribuir com a comunidade de modeladores bom então para realizar o nosso trabalho aqui eu vou salvar primeiramente na minha área de trabalho o print aqui essa tela para ser a imagem que vai aparecer para ser uma imagem de thumbnail lá da tela para desenho 3D para download então eu vou apertar o print screen né aqui na realidade eu vou eu cancelar o print screen novamente e aqui eu vou fazer só o detalhe mesmo que eu quero mostrar essa a gente vai entrar em ter toda a tela salvar aqui na minha área de trabalho bom tá feito o primeiro desenho aí que a gente vai utilizar lá para fazer o upload na pasta vou selecionar selecionar os corpos aqui vou exportar salvar na área de trabalho aqui vou salvar vou copiar o nome do arquivo né e eu vou salvar todos eles com o mesmo nome depois eu vou renomear aquela imagem lá também para ter seguido o mesmo padrão que é o que eu tenho aqui na minha biblioteca minha pasta eu consigo ter o controle e identificação de cada arquivo eu exportei vou exportar novamente agora vou trocar o formato aqui vou colocar em agis vai estar com o nome do arquivo aqui certinho o tipo do arquivo em agis o nome do arquivo já tá ali eu venho e salvo eu vou salvar esse arquivo também principal aqui na área de trabalho o salvo o arquivo do free card na área de trabalho para facilitar na hora de fazer o upload todos os arquivos vão estar no mesmo lugar vou no site grab card vou entrar aqui no meu perfil selecionar os meus modelos eu já tenho alguns arquivos aqui que eu fiz o upload recentemente e vou fazer um upload aqui do novo modelo vou selecionar o arquivo e na área de trabalho então eu vou pegar selecionar esses arquivos a imagem que eu fiz também aqui vou colocar o nome do arquivo aqui eu vou colocar algumas tags free card rino aqui depois eu vou pegar o link lá do canal onde eu tenho o tutorial e vou adicionar ele aqui vou colocar para marcar aqui algumas categorias componentes bom a imagem previsualização já está aqui aqui eu tenho uma previsualização dos arquivos que a gente fez o upload e agora eu vou publicar o modelo e agora eu vou publicar o modelo aqui faltou a descrição vou copiar essa parte aqui de cima não perder muito tempo eu vou criar textos padrões aqui para cada fazer o arquivo que fizeram o upload e aí fica mais fácil não tem que ficar digitando aqui junto com vocês fazer o upload e aí eu já tenho os modelos aqui esse desenho aqui não fez o upload da tampinha esse outro aqui já está completo vamos ver quem que é esse aqui o arquivo agis não fez o upload da tampa tá vou voltar novamente no arquivo parte vamos exportar essa parte novamente salvar com o nome cap e aí salvar com o nome cap vou novamente no site vou entrar aqui novamente fazer editar o modelo vou selecionar mais arquivos aqui que é a tampa que eu fiz ali agora vamos ver se ela vai carregar agora vamos publicar o arquivo vamos publicar o arquivo vamos publicar o arquivo Bom, não carregou aqui a visualização, mas vamos concluir. Vamos passar agora, vamos ver se carregou. Bom, não carregou, mas de qualquer forma, os desenhos estão aqui, deixa eu ver, ah, o arquivo do Flickad eu não fiz o upload dele. Vou editar o modelo, aqui está a garrafa, seleciono, vou substituir, acho que ele estava que eu não tinha percebido, concluir, e aí todos os arquivos estão disponíveis agora. Espero que seja útil aí para vocês, se alguém detectar algum problema aí, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, estamos abertos aí à opinião e às boas ideias. Então, o nosso tutorial fica por aqui, eu aguardo vocês aí no próximo tutorial, com mais um vídeo de upload aí de arquivos que a gente vai disponibilizar gratuitamente para os nossos seguidores. L Uruguês. Vamos lá.